Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores. Bom dia, o pessoal que assiste pela internet, pela rádio comunitária. Bom dia, o pessoal que assiste no dia de hoje aqui. Esse jovem que está aqui, a Suelane, que todas as quarta-feiras está aqui. Ao pessoal que está assistindo pela rádio lá, que é a minha amiga Claudete, né? Que está lá com a televisão ligada pelo YouTube. A Índio do Bar, a Tonharão, a Série do Mercado, o pessoal que assiste toda essa quarta-feira. Presidente, coloquei umas felicitações no dia de hoje, começando por Gustavo, meu sobrinho, filho de Renata e de Pajéu do Clório. A também Sandro Silva de Lima, Doquinha Carreteiro, a Luzia Martim, a Ilka Leandra Cordeiro, esposa do doutor Amiltinho. A Berivaldo, lá do nosso bairro. A Walter Souza, né? Cari, motorista muito bom, né? A Henrique Cortez, que eu dei um voto de aplauso, que é cantor. A... Ei, rapaz, aí estou lendo ali, não dá para ler não, né? Bate-teto... Ah, vai pagar com fé em Deus, pode ter certeza. Pode ficar tranquilo que vai pagar. A Selma Pimetel, esposa do nosso amigo Gênero Hildo. A Luana Siqueira, que vende... A gente não vou ler mais não, né? Se eu declei. A Luana, que vende... Sempre está vendendo suas flores lá na feira. A Tereza Clemente, Terezinha de Tatar, Marília Ferro, a Daniela Gomes, Manoelso Rodrigo, meu vizinho, a Igo Carlos, né? Que teve um acidente, né? De Washington e de Mabel. A Hernande Manso, a Luciane Santana e a Bete Almeida. Presidente, também coloquei aqui uns votos de aplauso, né? Uns votos de aplauso ao secretário de administração, Itamar... Itamar Demetrio. Presidente, também, colega Cid Cleio conhece, né? Vou logo adiantar aqui o voto de felicitações à cobra, né? Que é dia 6, né? No dia do Bom Jesus. E a Adriana, lá da Duque de Caxias. Começando meu discurso hoje, presidente. Na terça-feira, no dia de ontem, eu estive fazendo um vídeo aqui na Joaquim Nabuco sobre a Compesa. Dia 7 de novembro, a Compesa foi lá, botou uma nova tubulação e quebrou lá o asfalto, que o prefeito deixou tão bonitinho lá. E até no dia de hoje não foi consertar. Então, hoje, estive ligando para Arão. Arão disse que vai resolver esse problema. Dizer aqui ao colega Rinaldo, que ele está também dizendo que dia 23 vai soltar água lá para a balança. E dizer também que não é a governadora do Estado, não. Se chama o governo federal, o governo Lula, que você que está em dado em plena aí com a Compesa, a Compesa vai vir aí ou essa semana ou próxima semana, que está dando de 90 a 95% de desconto na conta. A quem está em atraso, quiser resolver o problema, vai lá que a Compesa e o governo federal. Não é nem a governadora do Estado que está dando esse desconto. Então, quem tiver em dado em plena, procure, eu acho que para a semana está vindo. E dizer também a Edim, aí do Ricardo Ferreira, Edim, também eles estão dizendo que estão indo resolver esse problema agora. Agora. Você me ligou hoje de manhã, e agora eu liguei para a Compesa, que tem um estouramento aí no Ricardo Ferreira. Eles estão dizendo também que vão resolver esse problema. Também, ao pessoal que está aqui, falar do governo, né? Só sabe quem é o governo, a esse jovem estudante que está aqui, quem precisa da casa de apoio, que vai a Recife, saber que lá, o colega Rinaldo estava lá essa semana, né? A Rete Diz Direto. Ali é um hotel, não é cinco estrelas não, mas é três, né? Né, colega Rinaldo. E também aqui, o colega João Medeiro deu a saída. Parabenizar o colega João Medeiro. O colega João Medeiro, Rinaldo, vem trabalhando aí com o doutor Gilson, com o doutor Rocho, e com o prefeito de São Bento do Una, para trazer o doutor Gilson para São Bento do Una. Então, o colega João Medeiro, que vem nessa força também com esse vereador aqui, se Deus quiser, primeiro o bom Jesus, próximo ano, em São Bento do Una, vai votar em cirurgia. principalmente, muitas gestantes que estão tendo os filhos fora de São Bento do Una. Quero também agradecer a secretária Dalma Maciel, que está nesse conjunto. O doutor Gilson vai estar em São Bento, eu não sei o dia ainda, confirmado, colega Newton, junto com o doutor o Oscar Dedo, que nem eu digo todos os dias, esse penso em São Bento do Una, né? Hoje, de manhã, ele estava me ligando, já tinha falado com o deputado Vão de Queiroz, também mandar um abraço para o deputado Vão de Queiroz, que ontem fez aniversário, esqueci de colocar aqui as felicitações, para poder ajudar São Bento do Una. Esse sim tem compromisso com São Bento do Una. vamos terminar o final do ano aqui, e começando já trabalhando no ano seguinte, se Deus quiser, e o bom Jesus vai conduzir essas pessoas, que é doutor Washington, é o prefeito Alexandre Batel, vice-paulho Renato, doutor Gilson, a esses vereadores aqui que estão, pode dizer, todos eles da situação, que vêm nesse pleito, para trazer as cirurgias para São Bento. E se começar, presidente, colega Cis, vamos começar 2024, com o pé direito, doutor Gilson operando, hein? Ave Maria, vai ser bom. Não é só bom, para aqui não, é bom para o povo de São Bento do Una, que vê o sofrimento aí, para arrumar uma cirurgia de hernia, uma cirurgia de vesícula, né? As gestantes saindo para fora, para ter esse bebê fora. Então, agradecer, agradecer a doutor Washington, que está fazendo essa ponte, agradecer a João Medeira, esse vereador, e com fé em Deus, nós vamos ter essas cirurgias, se Deus quiser, no próximo ano de 2024. Também, presidente, quero agradecer, ontem tive em Garinhões, a uma pessoa, a Juan, que está no TFD, colega Newton, de Garinhões. Pense num jovem, brilhante, atendendo, você sabe, quem sempre vai ali, para o oftalmologista ali em Garinhões, é mais pessoas de idade. E o menino lá, com um coração muito bom, ontem a van estava lotada, hoje também, no dia de hoje, estava lotada, colega Cícera. Então, para você ver, isso, é iniciativa de todos os vereadores, eu que coloquei essa emenda impositiva, de 74 mil, só para contemplar o povo de São Bento do Una. E agradeço, você tem que agradecer, ao prefeito que teve a iniciativa, sem ele e sem a secretária Dalma, não tinha esse TFD. Então, quero parabenizar toda a equipe, e dizer, que, para a semana, se Deus quiser, você que está em dar de planta aí com a Compesa, vá lá, que o governo federal, que é o nosso presidente Lula, vai dar esse desconto. Se você está devendo aí mil reais, você vai para lá, vai renegociar, vai pagar 5%, você vai pagar 50 reais. Então, bora agilizar isso aí, e dizer ao povo ali da balança, que lá está 3 meses sem água, quem está dizendo é a Compesa, esse vereador, que dia 23 estão soltando água para lá. E, o colega João Medeiro disse uma coisa certa, esse vereador aqui, vem trabalhando muito, e cobrando muito a Compesa. E quando eu faço o vídeo, eu não marco a Compesa, porque a Compesa, colega Evânio, você não pode marcar ela, acho que ela, leva tanto pau, que não marca ela. Eu marco a governadora do Estado, eu marco Raquel Lira, que venha resolver o problema. Até, colega Pachequinha aqui, disse uma palavra, que a governadora, e a deputada daqui do município, na fecha da galinha, ia ter o recapiamento, na PS 180. e até agora, já é final do ano, e cadê o recapiamento, o povo sofrendo. Estou terminando o meu tempo aqui, agradecendo ao bom Jesus, que todos são betenses, tenham um Natal, cheio de felicidade, um ano de 2024, com muita paz, com muita saúde, e pedir ao bom Jesus, que conduza esse pessoal, que está vindo aí, esse ano, que próximo ano, aqui nesse município, tem essa cirurgia, tão desejada, que o povo de São Beto, tanto sonha, que está parado há muito tempo. Tenham fé em Deus, e o bom Jesus, que próximo ano, nós temos cirurgia em São Beto, Nuna. Um abraço, presidente. Tchau. Tchau.